A apicultura é uma atividade de criação de abelhas e abelhas. A apicultura é uma atividade de criação de abelhas e abelhas. A apicultura é uma atividade de criação de abelhas. A apicultura é uma atividade de criação de abelhas e abelhas. A apicultura é uma atividade de criação de abelhas e abelhas. A apicultura é uma atividade de criação de abelhas e abelhas. A apicultura é uma atividade de criação de abelhas. A apicultura é uma atividade de criação de abelhas.